A CIDADE NO BRASIL Muito bem, criançada, voltamos então para o Na Minha Fecal Opinião O programa de respostas do seu blog preferido O seu blog evangélico preferido Crentaços.com.br Acesse agora Crentaços.com.br Você entra lá no ask.fm barra Crentaços Também, tudo junto, ask Ask.fm barra Crentaços E você manda uma pergunta lá E as pessoas mandam perguntas pra mim E eu respondo por lá também Aparece no Facebook, fica fludando A timeline de todo mundo E as melhores perguntas Nós trazemos pra cá, né Nós trazemos pra cá, nós colocamos aqui nesse armário Que você não está vendo, porque não está abrindo aqui a câmera Nós colocamos todas essas perguntas aqui e vamos responder Agora em vídeo pra você E além do ask.fm, você também tem Os podcasts, agora nós estamos com um novo Projeto que é o Red Comments Não sei se esse troço vai pra frente ou se não vai Nós temos um podcrente, nós temos uma pancada De podcasts no blog dos Crentaços Nós temos vários blogs no blog E esse daqui é um deles E vamos para as perguntas Primeira pergunta de hoje Querido Barba Implantar serviço social em um ministério de jovens de uma igreja Poderia ajudá-los a se manter firmes na igreja? Muito bem Essa pergunta é muito interessante Essa pergunta foi enviada por um amiguinho Que não se quis identificar Mas vamos fazer uma análise dessa pergunta Implantar um serviço social Com o objetivo de manter os jovens firmes na igreja Essa que é a pergunta do cara Veja Essa ideia de fazer uma coisa Pra manter as pessoas firmes na igreja Ela é muito perigosa Eu acho que de fato Ter um serviço social na igreja Seja ele qual for É muito importante Só que Se o objetivo final Do jovem estar firme na igreja For um serviço social Eu acho que ela está com o foco errado Então é muito perigoso você acabar Confundindo as coisas A pessoa não tem que fazer A pessoa não tem que vir pra igreja Pra fazer as coisas Mas a pessoa tem que fazer as coisas Porque compreendeu o cristianismo Porque se converteu de verdade Não adianta o foco não ser Deus Se o foco não for Deus Se o foco não for estabelecer o reino de Deus Dentro da igreja Eu acho que é muito perigoso E a gente pode se equivocar E acabar fazendo algumas burradas Eu acho que sim O serviço social dentro da igreja Seja entre jovens, velhos, casais, idosos Quem quer que seja É ultra importante É um dos pontos chaves da igreja Só que ele não pode ser o objetivo Senão a gente pode acabar cometendo algum equívoco Próxima pergunta Cara Vamos fazer um acordo aqui Quando você for fazer uma pergunta Faça uma pergunta mesmo Não faça coisas do tipo Cara, se liga na letra dessa música Concorda? Cara, não, cara Você tem que colocar a pergunta que você fez Mas eu vou responder o que eu acho Dessa música que está aqui Escutem a música A família é pai, mãe, mãe, pai Mãe, pai, pai, mãe Família é pai, mãe, mãe, pai Mãe, pai, pai, mãe Cara, eu acho que o... O cara que compôs essa música O cara que escreveu essa música Ele tem lá o direito dele De achar o que ele acha Sobre a questão da família Ele falou que família é só Se for um pai, uma mãe E as crianças Só que eu acho bem arriscado Você fazer esse tipo de afirmação Porque, por exemplo Mulheres viúvas não são família Por exemplo Avós que criam os netos Porque os pais abandonaram As crianças Não é uma família Então Eu acho que tem que tomar muito cuidado Porque Eu entendi exatamente O que o cara quis dizer O cara quis colocar que Família é um homem ou uma mulher Com as crianças Só que Qual foi o objetivo do cara ali? O objetivo do cara foi De fato Exaltar A figura da família Ou será que ele quis Dar uma resposta A uma política afirmativa Dos homossexuais? E se a gente for entrar nesse mérito Que o cara está querendo Dar uma resposta A uma pergunta Que não lhe foi feita Sobre essas políticas afirmativas Da questão do casamento Ou da adoção de crianças Por casais homossexuais Eu acho que a gente entra Num campo muito mais grave Que é A questão de você misturar Direitos civis Com religião Se você acha que Homossexualidade é Ou se você acha que Homossexualidade é Ou se você acha que E isso é questão de ordem religiosa Tua Beleza Você tem o direito De achar que a homossexualidade É errado E você tem todo o direito Contudo Você não tem o direito De negar direitos civis A pessoas que pagam Seus impostos Pessoas que tem Seus direitos Asegurados Pelos direitos humanos E pela política De modo geral Então eu acho que O que o cara quis ali E essa é a minha fecal opinião Não foi exaltar a figura Da família Como uma coisa santa O que ele quis ali Foi rebater As políticas afirmativas E nesse sentido Eu acho que ele está errado Eu acho que Um homossexual tem tanto direito Quanto eu Que não sou homossexual Apesar das pessoas acharem que sou É... Entretanto A gente tem que tomar muito cuidado Para não misturar religião Com direitos civis Porque senão Isso aí vai acabar Virando numa girada E daí não vai ter fim Daí Porque assim A gente pode até achar assim Ah, mas o Brasil Como diz o Marco Feliciano Um abraço Marco Feliciano Tamo juntos Como ele disse Esqueci o que eu ia falar Como diz o próprio Marco Feliciano Estou meio Afobado hoje Muitas luzes São Pessoas aqui A galera Abraço da galera aí E como diz o próprio Marco Feliciano lá Que o Brasil É um país laico Cristão Eu acho que a gente tem que entender Que sim O Brasil Ele é um país laico Não tem Não tem o direito De interferir Religiosamente Nos direitos das pessoas Só que a gente tem A cultura católica Que é a nossa cultura E tudo mais Só que a gente tem que tomar cuidado Para que isso Não se torne Um empecínio Para a vida das pessoas Que não são cristãs Que tem uma outra cultura Seja umbanda Seja Seja o que for Seja ateu Seja o que for Se o nosso direito De cristão Se a nossa cultura cristã Estiver interferindo No direito das pessoas Que não são cristãs Esse nosso cristianismo Está sendo um anticristianismo Porque a gente está Tolindo pessoas de direito De direitos E isso é muito grave Isso vai contra A proposta do evangelho E na minha opinião Fecal Isso é anticristianismo Querido Barba Às vezes eu acho você Meio grosso Nas suas respostas Humildade Faz parte do caráter cristão Apesar disso Te admiro bastante Beijos Me chamo de grosso Eu não tiro a razão Eu reconheço a minha grossura Eu queria dizer uma coisa Para a pessoa que escreveu isso aqui Eu já respondi essa pergunta Não sei por que eu estou apontando No meu celular Eu já respondi essa pergunta Anteriormente No ASC Gerou uma polêmica E apareci no site De uma galera Presbiteriana Queria dizer uma coisa Como já foi respondido Lá no ASC Humildade É coisa para a gente feia Para a gente pobre E para a gente arminiana Tá? O cara que é pobre Ele tem que ser humilde O cara que é feio Tem que ser humilde E o cara que é arminiano Ele precisa ser humilde Senão ele vai pra inferno Eu sou rico Lindo e calvinista Quero que o pessoal Da técnica Coloque aqui Lindo Rico Calvinista Este sou eu Esse é meu clube Clube de gente linda Clube de gente maravilhosa Gente predestinada A ser maravilhosa Então cara Se você não gosta Aliás Você disse que gosta Que me admira Eu também te admiro você Porque você é uma pessoa Que apesar de ser Né Esse estorvo Para a sociedade Você continua Fazendo perguntas Amo vocês E o troféu Como é o nome do troféu? Prêmio Isso E a partir de hoje Nós vamos começar Com o nosso Prêmio Coliforme Para as melhores Perguntas fecais Que acontecerem aqui E o prêmio Coliforme De hoje Vai pra essa pessoa Que não quis se identificar Talvez por não ter bolas No meio das suas pernas Não quis se identificar E por conta disso Você não vai poder receber O seu prêmio Coliforme No final do ano Nós vamos ter O Coliforme Awards No final do ano Nós vamos ter A grande festa No Coliforme Coliforme Awards Onde você Vai ser convidado Para vir aqui No estúdio Da Crentaços do Brasil Para receber O seu prêmio Coliforme Então Fica aí Você que faz Pergunta idiota Se identifique Fazemos questão Que você se identifique Oh, la, 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 la